Eu sou a Natália, sou professora do pré-vestibular popular alternativa e vou passar agora algumas dicas para a redação do vestibular da UFSM. Primeiramente, a gente indica que os alunos façam a redação com a letra bem legível, uma linguagem simples, sem usar aquelas palavras que não vão saber o que significa ou que vão ter dificuldade na hora de escrever e de saber qual é a ortografia e a gramática correta. Então, a gente aconselha a usar uma linguagem simples, a cuidar a abertura de cada parágrafo com um espaço e fazer bem a diferenciação entre as letras minúscula e maiúscula, toda vez que começa uma frase nova. Cuidar bastante a legibilidade da letra para facilitar a correção. Outra questão também que a gente aconselha no momento que vai ler a proposta é circular as palavras-chave para conseguir garantir a unidade no texto, a progressão correta no texto. Se aquelas palavras puderem ser utilizadas ao longo do texto, as mesmas que estão na proposta, é mais fácil garantir a unidade temática e não fugir do tema. Fugir do tema é bem complicado, pode zerar uma redação e tangenciar o tema. Quando a gente se distancia um pouco do assunto, também pode tirar bastante nota. Então, é importante circular as palavras para garantir essa unidade temática. A questão do título, apesar de ser importante ter criatividade e originalidade em toda a redação, é importante principalmente dar atenção ao título, porque o título, ele que vai chamar a atenção do leitor e ele precisa, obrigatoriamente, ter uma relação total com o resto do texto. Então, se vocês forem originais, criativos, derem bons títulos, ele já vale um ponto inteiro e é bem importante também. Na estrutura da redação, os parágrafos são em torno de quatro parágrafos numa redação de 20 a 25 linhas e o primeiro seria de introdução, parágrafo menor, preferencialmente que contém a tese, né? A pessoa lê o tema, entende o tema, explica o tema e já coloca o comecinho da sua tese já na introdução. Não precisa muitas linhas, quatro linhas já está bem bom. Logo depois tem os parágrafos de desenvolvimento, dois parágrafos de desenvolvimento e nesses parágrafos, que são a maior parte do texto, é importante já conter todos os argumentos baseados principalmente em exemplos, né? A gente pede para que os alunos não divaguem muito, não generalizem muito, vão direto para os argumentos e para conseguir fazer dois parágrafos certinho, com exemplos, sem ser muito abrangente, que dá certinho também dois parágrafos, seis, oito linhas, bem tranquilo. E por último, a conclusão. O que a gente indica na conclusão é que não contenha nada novo, né? Justamente porque é o fechamento do texto, é preciso retomar o que foi dito ao longo do texto, com palavras principais, uma afirmação principal, mas sem apresentar nada novo. Isso é bem importante, porque se for apresentar algo novo, vai precisar escrever um pouco mais sobre isso. Então a gente indica que a conclusão seja feita só com o fechamento e só com as informações que já foram passadas. É importante também ficar bem atento às notícias, às informações, a tudo que está acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo. Mesmo que os temas de redação, as propostas não sejam sobre atualidades, é importante ter atualidades na cabeça para poder usar como argumentos. A gente recomenda que o pessoal assista a televisão, leia jornal, leia revista, para poder ter informação, para poder ter dados, notícias, questões que podem ser utilizadas na hora de fazer a prova. Então ficar atento às coisas que aconteceram no mundo esse ano, os protestos no Brasil e no resto do mundo, ficar atento às questões sobre educação e saúde, os problemas e as possíveis soluções que estão sendo apresentadas, as relações da tecnologia com as novas relações sociais, se os indivíduos estão mais próximos, mais distantes em função da tecnologia, o consumo, a produção de lixo, o meio ambiente, essas questões são mais gerais. E principalmente sobre cidadania e relações sociais, elas são importantes de serem relacionadas com fatos e com questões que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então estar bem informado vai garantir que os argumentos e os exemplos dos argumentos sejam bem mais fundamentados. E aí, por fim, a gente indica que para quem está bem nervoso e sem saber por onde começar, a gente indica cinco etapas. Primeiro, compreensão do tema, ler bastante, refletir bastante para fugir do senso comum. Depois, organiza as ideias, coloca tudo no papel e escolhe o que vai ser utilizado. Por mais que a gente tenha bastante informação sobre o assunto, é preciso escolher sobre o que vai ser falado. Não dá para falar sobre tudo. Então organiza bem as ideias. Em terceiro, faça um rascunho, aproveita a folha rascunho, escreve todo o pensamento, escreve a ideia, organiza, faz da maneira que for melhor para você e melhor para entender o que precisa ser escrito. Depois, corrigir a gramática, cuidar principalmente a pontuação, vírgula, pontos, final de frase. A acentuação, não esquecer principalmente das novas regras, do que precisa de acentuação. É preciso estar visível a acentuação das palavras, senão elas vão ser consideradas erradas. E os parágrafos certinho, bem divididos. E por fim, passe a limpo lá, bem tranquilo, fique atento, principalmente a caneta, né? A gente reforça que é preciso escrever a caneta, não pode entregar lápis, passar limpo, tranquilo, revisar como as palavras estão escritas, no mínimo 20 linhas, no máximo 25 linhas. Então essas são as etapas para ajudar vocês a organizar na hora de fazer a redação. E essas foram então as nossas dicas. Toda a equipe de redação deseja uma boa prova a todos vocês, uma boa sorte. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho